E aí, censuradas! Hoje eu trouxe dois temas polêmicos no mesmo vídeo. Sexualidade e religião. Se você quiser saber o resultado disso, já deixe seu like e confere até o final, tá bom? Um Estado laico é importante tanto para os LGBTs quanto para os religiosos, porque assim é possível haver uma pluralidade de crenças e um espaço democrático para todos. Afinal, nenhuma religião é lei e deve haver uma separação entre igreja e Estado. Mas nem sempre é isso que acontece, né? Nem todas as religiões respeitam a diversidade. Inclusive, eu já fiz a parte 1 desse vídeo aqui no canal e vocês pediram mais, então chegou a hora de incluir novas religiões na nossa conversa. E algumas delas são bem misteriosas. Se você ainda não viu o outro vídeo, ele vai estar aqui no card e também na descrição, tá bom? Mas, vamos começar! A pedidos do Felipe Souza, eu vou começar pela Wicca, uma religião politeísta e neopagã que afirma a existência do sobrenatural, como, por exemplo, a magia. Para ela, diferente de várias religiões, a homossexualidade não é considerada um distúrbio e nem acusada. A Wicca não está preocupada com rótulos e acredita que toda forma de prazer é válida, contanto que haja consentimento entre os envolvidos. Então, para eles, você pode fazer o que quiser, contanto que não interfira no direito dos demais. Na prática da Wicca, a sexualidade é algo fundamental para a espiritualidade. E seus adeptos devem se libertar dos papéis estabelecidos pela sociedade que reproduzam formas de opressão patriarcal. Mais uma religião misteriosa. Os mormos fazem parte de um grupo religioso que se considera restauracionista. Então, eles pretendem resgatar o cristianismo primitivo. Eles possuem uma posição semelhante à da igreja católica, de que os homossexuais devem ser tolerados, mas não aceitos na religião. A não ser que sejam celibatários ou mudem sua orientação sexual. Eu quero saber como é que muda a orientação sexual. O que se passa na cabeça de uma pessoa dessas, né? Quero saber se eles acham que dá para mudar a orientação heterossexual deles. Mas ok, né? Não é o assunto de hoje. No entanto, assim como em todas as outras religiões, existem sim LGBTs mormons. E eles seguem todos os costumes, porém vivem numa espécie de semi-clandestinidade. Inclusive, em um manual de instrução mormon, eles explicam que as crianças que são filhas de casais homossexuais só podem ser batizadas quando completarem a maioridade. e se elas não morarem mais com esses pais e rejeitarem essa forma de amor. Eu só queria saber que tipo de religiosas as pessoas acham que são fazendo as crianças se voltarem contra os seus pais. A ciatologia se define como uma religião que prega o uso do poder da mente para driblar os sofrimentos da vida moderna, como agressividade, ansiedade, estresse e pessimismo. A prática é baseada na teoria dianética, criada por um autor de autoajuda e ficção científica. O curioso é que seus grandes inimigos não são as outras religiões, mas sim os pensamentos de Freud e da psiquiatria moderna. Outra curiosidade é que a igreja da cientologia é a fé de muitas celebridades que a gente conhece. Eles enxergam a homossexualidade como uma doença e perversão. Inclusive, muita gente se filiou a essa igreja para tentar curar a sua orientação sexual. As testemunhas de Jeová afirmam que desde o início dos tempos só existe uma religião verdadeira, que é daquelas pessoas que fazem a vontade de Jeová e que todas as outras adorações são religiões falsas. A religião condena totalmente os homossexuais, pois dizem que é uma forma de perversão e vai contra os exígnios de Deus. Eles até já produziram e distribuíram o vídeo garantindo às crianças que os LGBTs não vão para o paraíso. O xamanismo é uma crença espiritual religiosa que busca a força interior e o reencontro com os ensinamentos da natureza, envolvendo cura, transe, transmutação e o contato entre corpos e espíritos. Nesse sistema de crenças tribais, há mais de dois gêneros e o sexo biológico não determina o papel social ou gênero que o indivíduo assume. Para eles, a identidade sexual é aparentemente fluida e flexível e não uma característica inata. Na verdade, a variação de gênero é algo tradicional na prática xamânica desde os seus primórdios e as questões LGBTs são vistas como naturais e sagradas. Bom, hoje eu vou ficar por aqui. É importante que vocês assistam o vídeo anterior porque ele explica um pouco mais sobre o tema e mostra o posicionamento de outras religiões, inclusive mais conhecidas até do que essas que eu trouxe hoje. Então, é só clicar no link na descrição, tá bom? Se você chegou até aqui, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber os próximos vídeos que eu vou trazer, tá bom? Toda terça, quinta e sábado. Foi isso, um beijo e até logo!